Que a franquia Best Goume Club tem um baixo custo e uma alta lucratividade, você já sabe. Queria te falar do nosso modelo ganha-ganha, que todas as partes são extremamente beneficiadas. O assinante investe a partir de R$ 15,90 para poder ter uma economia de mais de R$ 200,00 através de experiências gastronômicas em restaurantes como esse aqui que eu estou. O restaurante ganha um aumento do seu faturamento e a oportunidade de fidelizar toda uma carteira nova de clientela para o seu negócio também. E você, como franqueado Best Gourmet, vai apenas fazer a captação e convidar a parceria, esses restaurantes parceiros, e também divulgar o aplicativo na sua região. Quer saber mais? Entre em contato com a nossa equipe e venha levar boa gastronomia com ótima economia para a sua região.